Tanto que aqueles nerdassos lá joga? Tanto que aqueles nerdassos lá joga? Tanto que aqueles nerdassos lá joga? Opa! O que aconteceu? Avisse que está bem. Ai, mano, porque eu não tenho nós. Ai, mano, vai se foder. Ai, mano, vai se foder. Cara, é sim, com certeza. Teve um incidente que resultou em destroços soltos da pista. Por sorte, os fiscais conseguiram limpar a tempo. O que? Eu não entendi foi nada, filho. Não entendi. Teste de novo, cara. Está rápido demais. Para o segundo lugar. Para o segundo lugar. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu tomei aviso de limites de pistas com o carro escorregando para ir para longe. Bom, fique longe da linha branca na saída. Vamos receber uma punição por direção perigosa se você a cruzar. Isso é tudo bem. Amém. Amém. Não sei. Deu migrando alguma coisa aqui. Não sei agora. Ah, eu acho que eu também caí. Todo mundo tá saindo aqui. Foi aí também. Não sei que posição que eu tô mano. Se eu paro, o meu devia tá indo pro box agora. Ah, o meu não parou não, mas... O meu tá falando que eu tô P1. Ah mano, que isso cara. Do nada a McLaren me atravessou aqui mano. O motor desligado. Que isso cara, do nada o Brunch voou o carro em mim cara. Agora. Agora. Amém.